Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho responder pra vocês uma tag que se chama Mãe de Primeira Viagem. Se você quiser saber as minhas respostas é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos começar então? Eu vou estar olhando pra baixo porque eu vou precisar estar lendo as perguntas, tá gente? Bom, a primeira pergunta é, você trabalha fora ou é dona de casa? Na época atual eu não trabalho. Quando eu descobri que eu tava grávida, né, eu parei de trabalhar. Mas hoje eu não trabalho mais, é, eu fico em casa, cuido da Esther. Você gostaria que fosse diferente? Referente à primeira pergunta. Não gente, eu não gostaria que fosse diferente. Na verdade eu tô bem feliz da forma que é. Eu fiquei bastante feliz de poder parar de trabalhar, assim, eu pude passar toda a minha gestação dentro de casa. Isso foi muito importante, eu pude descansar, pude ter uma gestação mais tranquila. Eu não me cansei por conta do trabalho e hoje poder estar dentro de casa cuidando da minha filha é muito bom. E eu pretendo, a gente pretende que isso continue assim pelo menos até a Esther completar dois anos de idade. Que vai ser muito bom porque eu vou poder participar de todo o crescimento dela. Vou poder estar criando ela durante esses dois primeiros anos de vida dela. Bom, esses são os nossos planos, né, do futuro. Pergunta número 3. Você compartilha a cama com seu filho? Sim e não. Por que sim e não? Às 5, 6 horas da manhã, quando a Esther acorda, o meu marido que pega ela no berço e traz ela pra mim cá no quarto. Aí eu amamento ela, né, ou então ele já põe ela direto na cama do meu lado e aí ela dorme até umas 8, 9 horas da manhã. Mas a Esther, ela dorme no quartinho dela desde o primeiro dia em que ela veio pra casa. Ela dorme no berço dela e ela só vem então pra minha cama nesse periodozinho da manhã. O que é uma delícia, né, gente? Mas compartilhar mesmo a minha cama com ela? Não, não compartilha. Esther dorme no berço. Pergunta número 4. Um produto de bebê que você não vive sem? Isso aqui que eu comprei, assim, que eu não vivo sem são os paninhos. São aquelas fraldinhas, aqueles paninhos que eu mostrei nos vídeos de comprinha pra vocês. Esse é um produto que eu não vivo sem porque usa muito. Lógico que eu não vivo sem fralda, eu não vivo sem pomada. Não vivo sem um monte de cor que são, assim, de uso do dia a dia dela. Mas os paninhos, assim, pra não ficar uma resposta tão óbvia, eu vou falar que são os paninhos. As fraldinhas, né, que são paninhos de boca, aqueles paninhos pra poder estar cobrindo. Eu uso demais aquilo, eu uso pra diversas coisas. Eu coloco na cadeirinha dela antes dela deitar. Se eu vou pôr ela no tapete, eu forro o tapete antes com paninho. Quando ela vai pra minha cama, antes dela deitar na minha cama, eu forro o paninho dela. Forro o paninho no berço dela, às vezes, pra não estar sujando sempre o lençol. Então, assim, uso o paninho demais quando a gente sai, pra poder jogar por cima do carrinho. Então, é algo que eu uso muito e que não dá realmente pra poder viver sem um paninho. E uma outra coisa que eu também, assim, que não é um produto pro bebê, mas, assim, que fez parte de um choval dela e que eu realmente não vivo sem, é a babá eletrônica. Gente, como uma babá eletrônica é útil, assim, é algo que me deixa muito segura em estar deixando a Estela no quartinho dela, de puxar a porta e ir pro meu quarto, pra qualquer outra parte da casa, tranquilo. Então, eu não vivo sem, vou dar uma roubadinha aí nessa pergunta, eu não vivo sem essas duas coisas. Pergunta número 5. Quantos filhos vocês pretendem ou planejam ter? Essa pergunta, assim, é um pouco, a resposta, assim, é um pouco confusa, é até engraçado, porque... Antes, eu sempre falei de ter dois filhos, eu sempre achei que dois seriam um número bom. Mas hoje, assim, depois que a Estela nasceu, é... Eu não sei se eu quero ter ainda... Eu ainda não me sinto, assim... Lógico que eu não tô preparada pra ter um filho agora, né, Estela é muito novinha, muito recente. Mas, assim, eu e meu marido, a gente ainda não pensa em ter outros filhos. É, eu ainda não sei se Estela vai ser filha única. Os irmãos até brigam comigo quando eu falo, né, que quando eu brinco que Estela vai ser filha única, Eles brigam porque eles falam, assim, que ter irmão é muito bom, que ela não pode ser filha única, Que ela tem que ter um irmãozinho, uma irmãzinha. E, realmente, assim, ter irmãos é algo maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus dois irmãos que eu tenho. E eu sei, assim, o quanto isso é gostoso. Mas, gente, hoje, assim, parando pra pensar, é tudo tão difícil. E, Estela é tão recente, assim, o nosso amor por ela é tão grande, é tão só pra ela, Que hoje a gente, assim, não consegue pensar em uma outra criança, não. Mas, se fosse pra eu ter, eu penso em ter mais um. No momento a gente não planeja, mas eu penso em ter mais um e aí terminar com duas crianças, Um casal ou duas menininhas, né, quem sabe. Número seis. Date night. Já teve uma noite a sós para passear com o marido? Não, ainda não tive, gente. A gente também não teve oportunidade pra isso, pra sair uma noite. Mas, até mesmo antes de engravidar, eu e Mário, a gente nunca foi de estar saindo à noite aqui nos Estados Unidos. É quando a gente vai pro Brasil, lá, assim, a gente saia à noite, que é a cidade de praia, A gente sempre vai no verão. Então, a gente ia pra um luau, ia na pracinha. Então, assim, lá a gente aproveitava mais a noite. Aqui não, aqui o nosso regime de vida é completamente diferente daí do Brasil. O que a gente gosta de fazer é sair durante o dia mesmo, aos finais de semana. Muito mais aproveitar o dia mesmo. Sair, o que eu gosto também é de sair pra poder almoçar fora em um final de semana. No máximo, à noite a gente sai pra jantar. Então, assim, depois que a Esté nasceu, então, nós não tivemos oportunidade. E também, a gente, né, esperou quatro anos após o nosso casamento pra poder ter a Esté. Que hoje que a gente tem ela, a gente não pensa em estar saindo ainda, ainda não. Ele é muito novinha. Todo tempo, assim, que a gente tem, todo tempo que o meu marido tem, porque ele trabalha fora. Então, assim, todo tempo que tem, ele quer estar ao lado dela, quer estar com ela. Então, a gente passa, assim, momentos em família dentro de casa ou aproveitando durante o dia. Pergunta número 7. Qual o programa favorito do seu filho, ou atividade ou brinquedo? Bom, a Esté, ela tá com dois meses, então, assim, ela é bem novinha. Ela ainda não tem uma atividade favorita ou um brinquedo. Ela é muito novinha, mas ela começou agora, assim, tá, observando os objetos que estão acima dela. Eu coloco ela, o que eu costumo fazer é colocar ela no tapetinho de atividades. Aí, os bichinhos que ficam pendurados em cima, ela começou a observar, começou a observar eles. Ou pro espelhinho que tá ao lado, ela começou a se identificar no espelho. Ela se descobriu no espelho. Ou então, nos bichinhos que ficam na cadeirinha dela. Além disso, outra coisa que a Esté, ela gosta muito de quando eu deito ela no tapete. É de brincar com esses balõezinhos que vocês estão vendo aqui. Então, o que eu posso dizer é que a atividade favorita da Esté é ficar olhando pra esses balões. Eu levo eles pro chão, coloco na mãozinha dela e ela fica... Ela já balança eles e fica olhando, ela fica hipnotizada com eles. Mas é isso que ela faz, ela ainda é muito novinha. Ela é um bebezinho e ainda não tem, assim, uma atividade favorita. Mas o que eu posso dizer é que ela gosta de brincar com esses balões. Isso que me deixa muito feliz, porque eu sou uma apaixonada por balões. E quando eu vejo ela, assim, hipnotizada por eles, eu fico encantada, né? Que é a sua próxima pergunta. Pergunta número 8. Diga uma coisa que comprou antes de ter seu filho, mas que nunca usou. Eu pensei muito com relação a essa pergunta, porque tem algumas coisas que a Esté ainda não usou, mas porque ainda não tá na idade dela usar. Mas, assim, pra não deixar essa resposta em branco, tava ficando muito cansativo pra mim em algumas noites. Em algumas noites tá levantando de madrugada pra poder tá cuidando dela. E tava ficando bastante cansativo pra mim ali na caminha dela. Então, no primeiro mês de vida dela, da metade do mês, apareceu uma oferta de um... Não um chiqueirinho, mas apareceu uma oferta de um bercinho menor, né? E nós compramos esse bercinho pra ela, achando, né? Que eu ia colocar esse bercinho lá no meu quarto, que eu ia poder pôr ela e ia poder deitar na minha cama. Eu tava com saudade de dormir no meu quarto, de deitar na minha cama, que é um pouco mais confortável. Então, eu comprei esse bercinho pra ela, esse Moisés. E é algo que ela nunca usou, porque ela não aceitou, ela não gosta. Eu até tentei colocar ela lá, mas não adianta, gente. Ela não gosta. Nove, a comida favorita do seu filho? O peitinho da mamãe, né? O leitinho, é claro. Estela, ela amamenta exclusivamente no peito. Então, o alimento favorito dela é o leitinho da mamãe e ela ama. Dez, quantos carros sua família tem? Eu não sei muito bem o que essa pergunta tem a ver com a tag, né? Mas nós temos apenas um carro. 11, peso antes da gravidez, quanto ganhou na gravidez e quanto perdeu depois da gravidez. Antes de engravidar, eu pesava exatamente 99 libras. Eu sempre fui bem magrinha, mas eu sempre pesei isso em torno de 45, 47 quilos. Nunca passei, mas antes de engravidar, então, eu pesava 99 libras. Eu, na gravidez, eu cheguei ao final da gravidez com 143 libras. Então, eu ganhei aí na gravidez 44 libras. E perdi, gente, tem dois meses que eu tive neném e perdi até o momento 40 libras. Então, hoje eu peso 104,6 libras. O meu corpo, assim, ele já voltou praticamente ao normal, tá? Tudo como antes mesmo. Algumas coisas, assim, mudaram, ficaram diferentes, né? Mas o meu peso tá quase o de quando eu engravidei, né? Mas eu consegui perder isso de peso, tô satisfeita. 12, férias dos sonhos com seu filho. Gente, hoje, assim, as férias do meu sonho com a Esté é poder ir pro Brasil, é claro. Minha resposta não poderia ser outra. O meu grande sonho, assim, com relação à viagem hoje, é poder levar a Esté pra poder conhecer minha família, conhecer meu pai, meus irmãos, conhecer minhas tias, minhas primas, conhecer de fato a minha família, poder apresentar, assim, sabe? Entregar nos braços a minha filha pra eles. Então, 13, férias dos sonhos sem seu filho. Eu não consigo nem pensar. Gente, não dá nem pra poder imaginar a minha vida, mas eu não consigo lembrar de como que... Como que era a minha vida sem ela, como é que eu vou conseguir pensar em uma viagem sem Esté? Não dá, né? Não consigo nem imaginar. 14, como sua vida mudou desde que seu filho nasceu? Minha vida mudou completamente desde que Esté nasceu. Como eu falei pra vocês na pergunta anterior, eu não sei como... Eu e meu marido, a gente fica, assim, se perguntando como que a gente ficou tanto tempo de nossas vidas sem ela. Porque, assim, com ela hoje, assim, é tão diferente. Sabe? É um momento, assim, tão gostoso. É uma vida tão nova. Ela oferece, assim, tantas coisas pra gente que... Eu não sei como que a gente ficou tanto tempo sem ter ela. Eu costumo dizer, assim, que nós nunca fomos tão felizes igual nós somos hoje, depois que ela nasceu. Assim, é uma felicidade tão grande, assim, é um sentimento tão completo de tudo, sabe? É como se mais nada faltasse. Então, assim, a nossa vida, ela muda completamente em relação a tudo. O sentimento muda, a rotina da casa muda, a vida realmente muda. Então, assim, a minha vida, ela mudou completamente. Desde a chegada da Esté, mudou pra melhor, é claro. É claro também, assim, que tem, assim, momentos tensos, momentos difíceis. Não é fácil, assim, ser mãe. É uma responsabilidade muito grande. É um peso muito grande sobre as costas da gente. Mas é um amor muito grande no coração. Então, assim, vale... Qualquer esforço vale muito a pena. E é lógico que a vida muda, assim, muda em tudo. 15. Termine a frase. Meu coração derrete quando a minha filha sorri pra mim, né, gente? É claro. Essa resposta eu acho que é unânime em todos os vídeos que eu assisti. E o meu coração, ele se despedaça na hora que a Estézinha, ela, do nada, assim, sabe? Ela vem e sorri pra mim. Assim, quando ela sorri, é algo que me arrebenta por dentro. Eu posso estar, assim, mais cansada possível. Foi até engraçado porque ontem à noite, né, eu levei ela pro quarto. Ela tava, assim, muito cansada, muito exausta, querendo dormir. E aí, quando eu fiz, eu fiquei ali, assim, um tempinho pra conseguir fazer ela dormir. Coloquei ela no bercinho e fui correr pro meu quarto pra poder pegar a vaga eletrônica. Pra poder ver se ela tava dormindo. E aí, eu vi que ela acordou, né, assim que eu coloquei ela no bercinho, ela acordou. E aí, eu já tava, também, assim, super exausta, super cansada. Eu falei pro meu marido, nossa, ela acordou. Eu vou ter que ir lá fazer ela dormir de novo. E aí, gente, quando eu cheguei no quarto, que eu fui pegar ela no bercinho, que ela me viu, ela sorriu pra mim. E aí, me disse, como é que eu fico chateada com isso, sabe? Por mais, assim, que eu esteja cansada, ou por mais que, não sei, pode ser qualquer situação do dia, quando ela sorri, quando ela olha, assim, dentro dos meus olhinhos, eu vejo que ela tá sorrindo pra mim, sabe? Uma interação dela comigo, não tem preço que pague isso, sabe? Arrebenta comigo, meu coração explode de felicidade quando ela sorri pra mim. Tem hora que ela tá mamando, e aí ela para de sugar, olha dentro dos meus olhinhos e sorri. Mesmo com o bico do peito na boca, ela fica sorrindo, ela começa a dar uns gritinhos, assim, de quem tá sorrindo. Então, ver minha filha sorrindo e crescendo, arrebenta, assim, faz o meu coração se derreter por ela. 16. Onde você compra coisas, roupas e afins para o seu filho? Bom, acho que todos vocês já cansaram de ver aqui nos meus vídeos de comprinha que eu comprei a Esther na Cárteles, no Babys Rorós, comecei a comprar pra ela na Gap, comprei bastante lá já. Então, assim, todas as lojas que tem essas roupas, essas marcas, assim, de roupas e produtos pra ela, eu compro nesses três lugares, né? Procuro também tá comprando, eu gosto de comprar na Marshalls, na Burlington, no TJ Maxx, na Home Goods, nessas lojas que tem coisinhas de baby, é onde eu costumo comprar. 17. Produtos favoritos de maquiagem e pele para mamãe? Corretivo e rímel. Eu acho que coloca um pouco de dignidade no rosto de qualquer mamãe. O que eu me apego mais é a cabelo. Eu prefiro, se eu tiver um tempinho pra me cuidar, se for pra sair e eu tiver que escolher entre me maquiar ou arrumar o cabelo, eu vou sempre optar pelo cabelo. Eu gosto de estar com o cabelo limpo. Eu me sinto mais confiante de cabelo limpo do que com a maquiagem no rosto. 18. Fraldas fashion. Sim ou não? Ah, não sei, gente, não é pego muito essas coisas de fraldas fashion não, porque fica por baixo da roupinha mesmo, nem aparece. Acho que não. 19. Você sempre quis ter filhos? Eu sempre imaginei que um dia eu seria mãe. Eu sempre costumava dizer que eu iria casar até os 28 anos e que eu iria ter filhos até os meus 30 anos. Eu sempre tive isso em mente. Mas eu nunca fui assim de ficar falando muito sobre o desejo de ser mãe, tanto assim que muitas pessoas até achavam e algumas até comentavam que eu não sentia em mim uma vontade de ser mãe, mas é porque eu sou uma pessoa assim muito reservada, digamos assim. Pra vocês pode parecer que não, porque eu chego aqui, ligo a câmera, falo sobre a minha vida, sobre as coisas que eu pretendo fazer, mas isso é diferente. Então, eu fui mãe com 28 anos, né, antes do que eu esperava. Então, eu sempre quis ser mãe sim. E hoje que eu sou, eu sou muito feliz e agradecida a Deus por isso. 20. Qual a melhor parte de ser mãe? Bom, gente, a melhor parte de ser mãe, lógico, é ver a minha filha crescendo bem, crescendo saudável, se desenvolvendo, ver minha filha feliz. Ser mãe é bom em tudo, é muito gostoso, é a melhor experiência que qualquer mulher pode ter na vida. Mas, assim, a melhor parte disso tudo é poder ver o nosso filho crescendo saudável e feliz. Então, essa é a melhor parte pra mim, poder ver minha filha crescendo saudável, feliz e um ambiente de muito amor. Bom, mas essa, então, foi a tag, essas foram as perguntinhas e as minhas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva aqui no canal pra poder estar recebendo todos os vídeos em primeira mão e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!